Hoje no Minecraft, o Pedro tem o irmão gêmeo do mal! O problema é que meu irmão sempre causa confusão e sempre acabou sobrando pra mim a culpa disso tudo. Fica até o final do vídeo pra você não perder nada. Ah, beleza, ficou bonitinha essa planta aqui. Eu acho que tá tudo decorado na minha casa já, já omei. Nossa, vídeo de limpeza é complicado, mas eu limpei tudo, cara. Sério, o rádio de aqui tá funcionando? Polícia! Polícia! Polícia? Ô, de casa! Sai daí logo! Já vai, já vai, só um segundo! Mal na cabeça, tem que ficar preso. Mal na cabeça? Oi, seu polícia, bom dia. Pode sair, pode sair. Você está preso por desacato à autoridade, está preso por pichar a placa, está preso por zoar duas garotinhas no parque e também agredir o velhote que era careca. Você pichou na careca dele? Você não tem vergonha, rapaz? Oxe, você tá maluco? Eu não fiz nada disso aqui na polícia. Você tá preso e ainda sabe mais por quê? Roubou a balinha do supermercado, como é que pode, rapaz? Tanta coisa. O que você tá falando? Policial, você tá confundido com outra pessoa, não é possível? Não, eu tô confundido não, você está preso, venha logo. Policial, eu tô em casa, o dia todo, eu tô fazendo limpeza. Não, 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 não. Você tá vendo nos cartazes, você não viu no noticiário? Você está preso. Não, não. Sim, você é o também de criminoso. Ai, meu Deus. Opa, família! Eita, bichinho, essa moto aqui tá complicada. Ô, polícia, eu não gosto de polícia. Ô, seu polícia, o que você tá falando comigo aqui? O que tá acontecendo aqui? É, o que tá acontecendo aqui é que, tipo, é, polícia, eu tenho um irmão gêmeo, entendeu? Acho que é esse aqui que você tava procurando. Você está preso, rapazinho. Quer que eu repita tudo de novo? Eu vou repetir de novo. Ô, polícia, cortando aqui, cortando aqui o assunto. Seguinte. É melhor você dar o fora daqui, tá ligado? Porque eu vou falar com o meu irmão. Já ouviu falar em mim? Eu sou um pesadelo. Desculpa, desculpa, desculpa. É melhor você ir embora daqui e não voltar mais, hein, irmão? E aí, irmãozinho, tudo bom? Como você tá? E aí, faz tempo que a gente não se vê, né? Ai, o que você quer, irmão? O que você quer? Ó, é o seguinte, eu tô vendo aqui minha casa bonitinha. Sim, eu tô vendo, hein? Tá chique. Cê é louco que casa... Já vou entrando aqui, já vou entrando aqui, entendeu? Que isso? Ó, tem cozinha, tem alguma coisa pra comer aqui, irmão? Deixa eu ver a geladeira aqui. Que... Que que é isso? Estrogonofe! Ai, meu Deus, estrogonofe na geladeira estraga, rapaz. Estraga é horrível, é horrível. Tá, tá, tá. O que você quer aqui, ó? É o seguinte, irmão. É... O que que você tá fazendo aqui na cidade? Você não tinha se mudado já faz anos. E a gente não veio desde criança. Você, na verdade, fugiu da escola, né? Fugiu da escola e nunca mais voltou pra casa. O que que você tem que fazer nesses anos todos? Eu vi você na notícia duas vezes. Ó, não vai falar que você entrou no crime, né? Ó, eu não entrei no crime não, tá maluco? Eu sou o crime, é, eu sou o crime. Tudo bem, ó, é o seguinte. Tô morando longe daqui, tô morando no apartamentozinho, entendeu? Tô com uma cêntese, vou pegar uma coca sua aqui, entendeu? Ai, deixa eu pegar aqui. Muito bom, valeu, irmãozão, valeu. Ó, é o seguinte. Eu tô aqui na cidade. Aí eu falei, vou ver meu irmãozão, né? Então, e aí, Pedro, você tá como? Ah, eu tô bem, eu tô bem. Ó, João, é o seguinte. A gente é irmão gêmeo, só que a gente viveu vidas diferentes, entendeu? Então, é melhor você... Ai, tá bom, a gente não se vê há muito tempo. Então, tá, eu vou passar um dia com você. O que que você acha? Ah, isso aí, irmãozinho. Ó, eu tenho que te ensinar a andar de moto. Até hoje você não aprendeu, não, né? Tenho certeza. Eu vi uma minivan na sua garagem. O que que é isso? Quem tem uma casa dessa e tá em uma minivan? Ai, meu Deus do céu. Tá, ó, é o seguinte. Ah, a gente pode sair pro cinema, a gente pode pro lanchonete. O que que você acha? Ah, claro, claro. É, eu tenho que apresentar aos meus amigos, você, entendeu? Eles, ah, eles nunca soubem de você. Eu nunca contei pra eles. O que que você acha de a gente apresentar lá? Mas eu sou super legal, você vai gostar. Amigos? Meu irmãozinho, caçula tem amigos. Caçula não, né? A gente tem a mesma idade. Tem amigos? Tá, eu só vou dar uma olhada lá em cima. Posso dar uma olhadinha lá em cima? Não, ô, ô, irmão. Não, não, não. Vambora, antes que você... Você vai quebrar tudo. Eu vou dar uma olhadinha. Que isso, cadê a minha? Esse lugar que eu gosto. Esse aqui eu gosto, esse aqui eu posso o dia todo, irmãozão. Eita, bichinho, isso aqui tá fajuto, hein? Isso aqui tá fajuto demais, meu Deus. Tá, irmão, ó, vamos lá. Vamos lá, aqui tem que apresentar a vocês, meus amigos. Daqui a pouco eles vão estar jogando, eles vão ter que sair. Então é melhor a gente ir lá encontrar com eles, beleza? Tá bom, tá bom, vamos logo. Deixa eu só ir no banheiro que eu tô apertado, cara. Foi uma viagem meio longa, entendeu? Então eu vou lá, já volto aí. Aqui é o banheiro? É, é, aí é a banheira, aí é a banheira. Ó, meu Deus, tô apertado, meu Deus. Ai, cara, sério, que confusão, João, tá aqui, o meu irmão do mal. Eita, ó, ó, João, tá bem aí? Ó, foi mal aqui, ó, irmão, eu quebrei um vidro aqui, eu tropecei aqui, tá tudo tranquilo, né? Ó, eita, preciso já sair daí. Tá, tudo bem, então vamos lá. Ó, ó, é o seguinte, a gente tem que te apresentar. Eu tenho, na verdade, um amigo meu já tá viajando, mas dois amigos meus estão na cidade. Vou apresentar pra vocês que eles são muito legais, beleza? É a Mico e o Alex. Ó, tudo, ó, irmão. Voltando aos velhos tempos aqui, vamos fazer aquelas trollagens lá. Vamos fingir que eu sou você, eu mudei, entendeu? A gente dá um susto como se tivesse dois pedros. Vai ser maneiro, vai ser maneiro, o que você acha? Ah, claro, tá, vamos lá, vamos lá. Vai ser engraçado, acho que a gente fazia isso quando criança com os papais e era legal demais. Tá, vamos na casa da Mica primeiro? Vamos lá, ela é uma amiga minha desde infância, entendeu? E eu acho que você vai gostar dela, ela é super engraçada, super legal, entendeu? Então vamos lá, que ela deve estar em casa, se eu não me engano, agora. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada. Não, não, eu não tô vendo ela por aqui. Tá, ó, é o seguinte, você tem que fazer o seguinte, irmão. Chegando ali na janela, você tem que fazer isso aqui, ó. Entendeu? Tá bom, deixa eu ver se eu aprendi. É assim? Você vai conseguir, vai lá, vai lá. Tá bom, eu vou lá. Tá bom. Ô, de casa! Ô, de casa! Ei, bichinho, tá, calma. Ah, Pedro? Acho que eu fui. Tá indo. Oi, eu sou o Pedro. Eu sou o Pedro, eu sou o Pedro. Ô, é, tá aqui. Oi? Oi, garota. Nossa, você é bonitinha, hein? É, é. É diferente. Pintou o cabelo. Pintei o cabelo, gostou da jaqueta. Você pode pegar aqui no meu músculo, se quiser. Eu tô malhando também, tá vendo? Hã? É, eu mudei, não mudei. Ó, é o seguinte. Gata, se você quiser sair comigo agora, a gente pode ir numa lanchonete. O que você acha? Quê? Calma, o que você tá falando? Ir numa lanchonete, o que você acha? A gente, nós dois juntos, a luz da lua, entendeu? Pode roubar o crime. O que ele tá fazendo? Ô, ô, ô. Ô, irmão, ô, irmão. A gente pode ir. Não, não, é, calma. Eita, bexiga. Pode ir, assim, tá? Isso estragou tudo, rapaz. Tava aqui pegando o date, um encontrozinho. Eu tô vendo duplicado. Meu Deus, eu preciso de óculos. Não, mas ela não, ela é minha amiga, né? Eu tô vendo duplicado. Não, ô, ô, Mica, é o seguinte. Ó, eu quero te apresentar o João. O que sou eu? É o João. João? Não é João, não. Eu sou o crime. Não, chama, é João. O João é meu irmão gêmeo, entendeu? Ele morava longe de mim. Ele fugiu da escola quando eu tava no segundo ano e nunca mais voltou, entendeu? Aí a gente trocava mensagens, às vezes, mas ele tava morando muito longe daqui. Mas eu vim te apresentar. A gente só fez uma brincadeira, assim. Então, o que que foi? Entendi. Foi sentido. Ah, tá bom. Ô, irmãozão. Acho que ela tá na sua, hein? Só fiquei ligado. Você fica ligado. Ela achou que eu era você. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho vergonha. Tá, é, Mica. Então, eu vou apresentar o João pro Alex também. Você quer ir lá comigo? Ah, posso ir. Por que você nunca falou que tinha um irmão gêmeo? Ah, é porque o João falou pra nunca comentar sobre ele. Isso mesmo! É porque eu faço umas coisinhas aí, entendeu? Na verdade, ó, vou te contar o que eu já fiz aqui na cidade, ó. Eu destruí o monumento da prefeitura. Eu furei os pneus do carro da polícia. Que? Eu bichei a careca de um velhinho. Ou de uma velhinha, não sei. Eu também, eu acho que eu atropelei um gato. Não sei lá. Eu fiz muita coisa, entendeu? E acontece umas coisas aí que eu não posso falar, entendeu? Mas é muito legal. E eu tô dando de moto. Se quiser dar uma voltinha de... Sem voltinha de moto. Então, sem voltinha de moto. Tá, tudo bem. Ele é um criminoso. Ele é meio do mal. Ele é meio do mal. Tá, tudo bem. Ele é um criminoso. Ele atropelou um gato. Não liga pro resto. Ele atropelou um gato. Tá, onde que fica a casa desse cara aí? Onde que ele é? Porque eu tô com vontade de comer alguma coisa. Ó, é o seguinte. Se eu atravessar a praça, vamos lá. Vem, Mica. Vem, Mica. Vamos lá. Vou fazer atrasagem com o Alex. O que você acha? Vai ser engraçado, vai? Vai. Ele vai ver dois pedros e vai, tipo, ficar maluco. Só que aquele eu não deixei. Não fiquei com ciúme. Tá. Ó, é o seguinte. A casa do Alex aqui na frente, João. Mica, você pode ir com o João qualquer coisa. O que você acha? Tá bom. E eu vou ficar de longe observando, ok? Com essa gatinha aqui eu vou conseguir. Foi mal, irmão. Eu não consegui resistir. Tá, tudo bem. Ó, é o seguinte. Vamos lá. Tá bom. Então, a gente pode ir. A gente pode ir. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vou fingir que eu sou o Pedro agora. Eu vou tomar cuidado, tá, Pedro? Vou falar. Vou fazer tudo certinho. É o Alex, né? Ô, Alex. Tem batida também aqui, ó? Não, não sei. Ah, e aí, Alex. Oi, Alex. Pedro. Gostou do meu estilo novo? Menino... Ai, pra que bater em mim? Meu Deus, você é magricela, hein? Meu Deus, você não vai na academia, não? E você pitou esse capo, precisa me achar e tá achando o bonzão da vida. Eu sou o bonzão da vida. Ele ficou mais diferente, né? E aí, o que aconteceu com esse guri, hein? Ele ficou diferente. É que eu mudei, entendeu? Eu fiz um... Decidiu. Eu mudei o visual, entendeu? Eu mudei o visual. É que eu tô mais bonito, né? Mas aí, vamos malhar um pouco. Chiquinho, você tá com esses braços... Pera aí. Pera aí. Você tá usando essa faixa na testa aí pra esconder a testa? Meu Deus, irmão! Mó pista de avião! Deixa eu ver isso aqui. Esse aqui realmente... Sai! Sai, 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 sai! Esse aqui realmente não é o Pedro. Cadê o Pedro? Sou eu, rapaz! Sou eu, rapaz! Ô, Pedro, não caminhar! É o seguinte, estoura aqui a bola d'água! Nem eu cheguei no seguinte. Essa aqui é a maior parte pra... Exagero, já chega, já chega. Parou, parou, já chega! Relaxa! Só vou cuidar dele rapidinho. Ô, João! Ô, João, para com isso! Relaxa só aqui, rasteira! Vem cá, rasteira! Não, não, João! Toma essa! João, sai daqui! João! Para com isso! Pelo amor de Deus! Foi nerd! Ô, João, pelo amor de Deus, cara! Esse nerd! Ele tem um carro amarelo? Que coisa mais indícola! Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Ô, João, o que você vai fazer com o carro do Alex? Só um negocinho... Ô, muito mais bonito! O que você acha? Pintou o carro do Alex! Não, 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 não! Ô, bola d'água! Toma aqui na cara, rapaz! Já chega, João! Para com isso! Alguém me explica o que é esse guri! É o irmão gêmeo do Pedro! É meu irmão gêmeo, o Alex! Pô, gêmeo! E vai lá de novo, para! Dá pra parar, garoto! Para com isso, pelo amor de Deus! Tá bom! Mãe, polícia, paz! Eu gostei há anos! Eu nunca vi aquele cara! Tá onde ele veio? Eu e o João... Que garoto horrível! A única coisa que ele tem de bom é aparecer, de resto é horrível! Ela evitou meu outro carro! Por que de bom apareceu? Não falei isso, não! Tô louco! Ui, 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 ui! É, eu sei que você ficou na minha, gatinha! Eu sei que você ficou na minha! Sai daqui! Sai daqui! Ó, é o seguinte, eu vou explicar dessa vez! Eu sou o irmão do Pedro, rapaz! É bem parecido! Toma a bola d'água! Tá bom, parei, parei! Não vou jogar mais não! Não vou jogar mais não! Ó, é o seguinte! Eu sou o irmão do Pedro, só que eu fugi na escola! E agora eu me encontrei com ele, entendeu? E eu sou criminoso! O meu nome, o meu nome nas ruas é... Tome cuidado! Porque tem que tomar cuidado comigo, entendeu? É, eu percebi! Tá! Pode ter que perceber! Você acabou de dar uma... E aí! Calma, calma! Ô, a baralharia, manteiga! Pera aí! Calma que eu tô... Recebi uma mensagem aqui! Manteiga! Deixa eu ver aqui! Ixi, marinha! Irmãozão! Aí eu vou ter que deixar a viagem pra depois! Eu acho que eu tenho um negócio pra resolver na rua aqui agora! Eu vou ter que ir, beleza? Eu vou lá pegar minha moto! Depois eu te mando mensagem! Ah, falou aí, irmãozão! Ó, abraço! Ai, meu Deus do céu! E você, gatinha? Passa o telefone depois! Eu... Você tira o outro! Ô, magricelo! Vai pra academia, hein! Falou pra vocês aí! Oi, gente! Descomportável não é o teu irmão! Aquilo lá, com certeza, é adotado! Tá bom? Os quilos de fora! Aqui não é o teu irmão! A diferença aqui é grotesca, tá? Ele é igualzinho, Alex! Em questão de voz... Mas só isso! Em questão de cabelo... Tudo bem, só iguais! Mas em questão do resto, tudo diferente! De nada igual! Tá bom! O Pedro, o Pedro, realmente, não dá em cima da mica! Literalmente! Mas, men... Tá bom? Não precisa falar disso! E, segundo a mente, não fala da minha testa! Você não fala da minha testa, tá bom? Chega! Tá! E você, tem alguma coisa me escondendo agora? Não, não tô escondendo nada! Tá, ó... Tá bom, eu vou falar! Você tem outro irmão gêmeo? Você tem esse aqui, quatro? Eu não tenho irmão gêmeo, mas... Se você tiver irmã, já me avisa! Eu tenho uma irmã gêmea! Peraí, por que você quer uma vez o feminino do Pedro? Eu quero ver como que é! Ah, tá! Se é irmão gêmeo! É daquele jeito? Imagina a irmã? Tá bom, mas minha irmã, ela não veio aqui me visitar já faz um tempo. Tá, é o seguinte, gente, tô brincando, não tem irmã não. É, no Sul, Sudeste, Noroeste... Eu só tô zoando, eu só tô zoando. É porque meu irmão, ele fugiu da escola, como foi pra vocês, e ele tá assumido. A cor é do crime, eu nem falo com ele muito, não. Mas ele é gente boa, até comigo, comigo, pelo menos. E foi mal por ele, gente, que é errado. É diferente um pro outro, né? E foi mal, Alex, eu não queria que ele tratasse assim. Alex percebeu em três segundos que não era você. Ele também não aguentou. É muito fácil, é muito fácil, é muito fácil. Mas, Alex, você tem que pedir pra pintar seu carro de novo, tá? Ah, meus dois caros, isso vai dar um monte de grande. Falou, Alex, tchau, tchau. Como que eu tava refugia assim? Eu sei de seu bolso, tá? Não vai nada, pede o João lá. Ih, deixa quieto. Tá. Ô, Mica, deixa eu te perguntar um negócio. O que foi? Você tá falando de negócio, tipo, não falar com você, sobre esse negócio. E por que você aceita um encontro com o João? Não, é porque eu achei que isso tava... Não, não. Você achou que era eu? Hum? Eu achei, mas eu achei que você queria... Sei lá, sei lá. Tá bom. Ô, irmãozão! Ó, é o seguinte, eu não saí até agora. É que é o seguinte, eu tenho que te falar um negócio. Acabou o gasolina do seu carro, minha mãe tava sem gasolina, eu peguei do seu carro, beleza? Falou pra você aí. Ô, gatinha, ó, é o seguinte. Eu não vou dar mais em cima de você, não, mas, ó, meu irmãozinha legal, pode sair com ele, beleza? E a gente, tipo, falou! Quê? Tá bom, ok, tá bom. Tá bom. É, Mica? Hum? Olha pra mim. O que foi? Meu Deus, olha. Eu tô indo pra casa, eu tenho muita coisa pra fazer, sabe, tipo, eu tenho muita coisa pra fazer. Ah, tá bom. É, Mica, é assim, você, não sei se você quer sair comigo? Só eu, relaxa. Eu não sou o João. Eu não sou o João, eu não consigo nem falar minha voz dele. Eu aceito, eu aceito. Tá bom, então a gente sai. Falou, tchau. Tá bom, tchau, tchau. Ai, meu Deus, o João veio aqui do nada, meu irmão gêmeo do mal, cara, pelo amor de Deus, cara. Ai, tá bom, tá bom. Pelo menos em vez que, se ele voltar, eu vou ter que tomar mais cuidado, porque ele explicou com o Alex que é muita coisa. Recebe uma mensagem. Pedro, eu pichei a casa do Alex. Depois avisa ele. Oh, meu Deus do céu. Ai, depois tem que avisar o Alex. Obrigado.